Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Real Madrid faz proposta e fica próximo de acertar renovação de contrato de Vimi Júnior. Oferta de vínculo até 2028 agrada ao jogador, que ficará na primeiro patamar salarial do elenco. Acordo, porém, ainda depende de ajustes e só deve ser concluído após final da Liga dos Campeões. Destaque do Real Madrid na temporada, o atacante Vimi Júnior está perto de renovar seu contrato com o clube, com direito à valorização salarial. A diretoria merengue encaminhou nos últimos dias proposta de novo vínculo, que agradou ao jogador e seu staff. A oferta é de extensão até 2028, com Vimi tendo vencimentos no mesmo patamar dos principais jogadores do elenco. Entretanto, ainda restam ajustes a serem feitos, e o acordo só deve ser fechado após a finalização da Liga dos Campeões. O contrato atual de Vimi Júnior com o Real Madrid vai até 2024. Assinado assim que ele foi comprado ao Flamengo, o acordo tem números bem mais modestos e situa o atacante ainda no nível inicial da estrutura de salários do elenco principal. Com a renovação, Vimi terá uma valorização compatível com o mais alto nível do plantel. Peça importante na campanha do Real Madrid, que já conquistou o campeonato espanhol e está na final da Liga dos Campeões. Vimi Júnior soma, ao todo, 21 gols e 16 assistências em 50 jogos na temporada. Deixa nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal. Até mais.